Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra você sobre o massacre que aconteceu lá no ano de 1991 nos Estados Unidos e por 16 anos ele acabou sendo considerado assim o pior massacre de uma pessoa só que tenha realizado esse massacre de apenas um atirador lá nos Estados Unidos. Lembrando também que eu já trouxe um vídeo aqui no canal que se chama o massacre do McDonald's que aconteceu 7 anos antes desse aqui que eu vou contar hoje. Então é mais ou menos a gente tá seguindo aqui uma ordem de tiroteios que tenham acontecido lá nos Estados Unidos, né, de massacres. Então se você ainda não viu o vídeo do McDonald's, tô deixando aqui no card. Vai lá depois assiste, né, assiste isso aqui primeiro, depois dá uma passada lá que tá bem interessante. Então se você é novo por aqui e não conhece esse canal, tô sempre falando sobre esse tipo de conteúdo de terror. Caso você goste desse vídeo, convido você a se inscrever no canal. Também deixa o like que é super importante aqui pro canal. Também deixa um comentário e, é claro, ativa o sininho que você vai estar sempre recebendo as próximas notificações e que você vai estar sempre por dentro de quando eu postar um vídeo aqui no canal. Então vamos lá, vamos conhecer essa história. George Pierre Reynard nasceu em 15 de outubro de 1956, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele era um homem recluso, só que ele tinha um temperamento muito explosivo. Segundo ali uns conhecidos dele, ele odiava mulheres, negros, gays e hispânicos. Entre todos esses tipos que eu falei, o que mais ele odiava eram as mulheres. Ele dizia que mulheres eram cobras e ele sempre fazia um comentário muito desnecessário, assim, em relação a qualquer mulher que ele via. No ano de 1974, quando George, ele estava com 18 anos, ele se alistou lá na Marinha dos Estados Unidos. E ele serviu por três anos. Só que ele acabou sendo expulso da Marinha, porque ele foi pego usando drogas. E ele também era extremamente racista lá dentro. E isso foram as duas coisas que fizeram que ele fosse expulso. Mais tarde ali, depois que ele saiu da Marinha, que ele foi expulso, ele procurou outro tipo de emprego. E ele trabalhou como comerciante. Só que ele também, né, foi demitido desse emprego, porque ele foi pego utilizando drogas ilegais. Antes do George realizar o massacre, ele já apresentava, assim, um comportamento muito estranho, muito esquisito. Parecia que alguma coisa dizia que alguma coisa de ruim ele iria fazer. Um tempo antes do massacre, ele chegou até mesmo a perseguir duas vizinhas ali, que moravam perto dele, da casa dele. Eram duas irmãs. E ele ficou perseguindo ali aquelas meninas e incomodando bastante elas. No ano de 1991, o George, ele estava morando numa cidade chamada Killam, que fica localizada lá no estado de Texas, lá nos Estados Unidos. No dia 16 de outubro daquele ano, o George, que na época ele estava com 35 anos, e ele também estava desempregado. Ele estava ali dirigindo o seu carro, que era uma caminhonete. Até que ele chega na frente de uma lancheria chamada Loops. A lancheria, assim, como de costume, elas têm aquela vidro bem grande ali, onde a gente podia enxergar ali as pessoas que estavam ali dentro do restaurante. O restaurante estava bem cheio. E o George, ele simplesmente saiu do carro e disse a seguinte frase. Todas as mulheres de Killam e Benton são víboras. Foi isso que você fez comigo e com a minha família. Foi isso que Bell Country fez comigo. Esse é o dia da vingança. Após dizer isso, ele simplesmente iniciou o massacre e começou a abrir fogo com qualquer coisa ali que estava aparecendo na frente dele. Então, ele começou a atirar várias e várias e várias vezes. E ele acabou atingindo 27 pessoas ali que ficaram feridas. E 23 vieram a falecer devido aos disparos dele. No dia 16 de outubro daquele ano, estava sendo comemorado ali o dia do chefe. Então, a lancheria, ela estava mais cheia que o normal. Como eu falei antes, né, que a lancheria estava bem cheia. Então, as pessoas ali ficaram um pouco confusas. Quando aquele cara chegou e começou a atirar em todo mundo, ninguém conseguiu, assim, entender o que estava acontecendo. As pessoas ficaram muito desesperadas. Até mesmo, um dos clientes, ele se jogou contra um dos vidros ali da lancheria. E ele acabou abrindo um buraco ali no vidro. E aquilo ali serviu como uma rota de fuga para as pessoas que estavam ali dentro do restaurante, ali da lancheria, conseguissem sair por aquele vidro que ele tinha quebrado. O George, na hora ali do massacre, ele estava usando duas pistolas. E ele carregou ali, né, a pistola pelo menos três vezes, essas duas pistolas, antes da polícia chegar. Quando a polícia chegou, ela entrou, é claro, em confronto com ele ali, né, tentando fazer com que ele parasse. Só que ele não parava. Então, ele foi indo ali para dentro mais da lancheria. E acabou ficando numa área ali entre os dois banheiros que tinham. Ele não conseguia entrar dentro do banheiro, porque os clientes que estavam ali, as pessoas, elas acabaram trancando a porta ali desesperado, tentando se esconder ali dentro do George, né, para o George não conseguir ter acesso aos banheiros. A polícia pediu diversas vezes para ele parar com aquilo ali, né, para ele se render. Mas ele falava que não, que ele tinha que continuar matando ali mais pessoas. Então, a polícia atirou nele algumas vezes, né, e ele acabou ficando muito machucado devido aos disparos. E ele começou a sangrar bastante, se sentiu muito fraco. E ele percebeu que apenas uma pistola dele ainda estava com balas. A outra já tinha acabado a munição. Então, ele viu que ele não tinha mais para onde ir, que a polícia ia acabar pegando ele. Então, ele simplesmente pegou a pistola ainda que estava carregada e acabou dando um tiro dele mesmo, né. Cometeu um suicídio para a polícia não poder pegar ele. Alguns sobreviventes do massacre, mais tarde, eles contaram, né, em seus depoimentos, de que o George, ele às vezes passava por cima de homens para acabar atingindo mais as mulheres. Ali ficou meio claro, né, que o princípio dele, o objetivo dele era atirar em bastante pessoas e que essas pessoas fossem mulheres. Das 23 mortes que nós tivemos nesse caso, 14 foram mulheres. E também, entre os feridos, o número de mulheres foi maior do que o número de homens. Umas pessoas também relataram em que quando ele ia atirar na vítima, ele fazia isso a queimar roupa, muitas vezes, ele dizia que aquelas mulheres eram vadias e também dizia essas palavras fortes, assim, antes da pessoa morrer, né, vindo do tiro da pistola dele. Um dos sobreviventes, ele contou mais tarde que ele teve que se fingir de morto para conseguir sair vivo desse massacre. Ele disse que acabou ficando ferido ali no meio do tiroteio, só que ele ficou deitado num canto e o George chegou até ele, chutou ali ele, né, para ver se ele ainda estava vivo ou não. E a vítima não se mexeu, ficou ali se fingindo de morto. E o George chegou a pegar a arma e a encostar a arma ali, né, ele para dar o último tiro, né, fazendo com que ele morresse. Só que bem na hora que ele ia atirar, a polícia chegou e começou a pedir para ele abaixar a arma, enfim. E o George meio que acabou se distraindo e essa vítima conseguiu sair com vida desse massacre. Na época, esse tiroteio, como eu falei antes, ele foi considerado o mais mortal de um atirador solitário, né, na época ali nos Estados Unidos e depois de 16 anos, ele foi superado pelo tiroteio na Virginia Tash, que foi no campus lá de uma universidade americana. Hoje, ele é considerado o sexto mais mortal do país e o segundo mais mortal ali do estado do Texas. O restaurante ali na época, ele reabriu cinco meses depois do massacre, mas ele acabou fechando permanentemente no ano de 2000. Nesse ano, foi aberto ali um novo restaurante, um restaurante chinês ali no local aonde era o Lubis. Nesse caso, assim, a gente não tem muitas informações sobre o George, sobre o atirador, a gente não sabe o que, qual motivo fez ele odiar tanto as mulheres, enfim, e aqueles outros que eu citei anteriormente. Não tem nada muito específico, se foi alguma coisa na infância que aconteceu com ele. Então, não tem muitas respostas para esse crime, né, para esse massacre que aconteceu lá nos Estados Unidos. Lembrando que eu estou trazendo esse vídeo porque um dos inscritos aqui do canal pediu. Então, se você aí tem algum crime, alguma coisa, assim, que você quer que eu fale, algum filme de terror, qualquer coisa que se encaixe aqui no tipo de coisas que eu trago para o canal, você pode deixar um comentário, pode falar comigo, que com certeza eu vou estar trazendo um vídeo do tema aí que você sugere, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri